O Centro de Convenções de Anápolis foi escolhido para abrigar o Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária, o único da América Latina. Nós temos a Ferrovia Norte-Sul chegando aqui, que vai ser muito importante, daqui a pouco operacional, completamente operacional. A gente vai ver a carga containerizada, a carga geral passando por aqui, a gente vai ver a operação do Obstec passando por aqui. E agora um passo importante que a gente está dando com esse Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária, que não por acaso a gente está trazendo para cá. O Centro de Excelência Tecnológica Ferroviária vai ocupar 4 mil metros quadrados. O objetivo é ter um local para desenvolver e testar projetos de inovação no sistema ferroviário. A previsão é que o Centro Tecnológico comece a funcionar já no segundo semestre deste ano. A expectativa é que sejam investidos de 10 a 20 milhões de reais na implantação e estruturação do Centro Tecnológico. Esse dinheiro virá de um fundo específico para pesquisa das concessionárias de ferrovia em operação no Brasil. A Nápoles vai se transformar num polo não só do Brasil, mas da América Latina, porque não existe, tá certo? Na América Latina nada comparável com o projeto que nós teremos. E aí uma parceria das nossas universidades, a Estadual de Goiás, quanto a Federal e também o Instituto Militar de Engenharia, que também estará num primeiro momento coordenando os trabalhos e implantando aqui os laboratórios. Nós sabemos aí que o Porto Seco assinou um contrato com o Correios e aqui nós vamos ter uma agência empresarial do Correios. Também já está avançado e posso adiantar em primeira mão, que existe já uma conversa para que o Porto Seco ou qualquer outra indústria possa estar concluindo o aeroporto de cargas e estar operando o próprio aeroporto. E alegre também por saber que esse centro de convenções, que é um orgulho da cidade de Anápolis, vai ter uma utilidade e vai receber nos próximos 10 anos um investimento de 60 bi.